Nesse vídeo eu vou falar de dimensões padrões e de como você pode planejar melhor o seu closet. Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela Ogado, eu sou arquiteta e nos últimos anos o closet vem sendo um requisito, um desejo de muitos na hora de planejar a casa. Então pensando nisso, eu já fiz um vídeo com algumas ideias e inspirações de como você pode montar o seu closet até de uma forma mais econômica. Pra quem não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo eu vou falar de algumas dimensões padrões, mínimas, como por exemplo a profundidade que o seu closet deve ter, alturas de gavetas, prateleiras, cabideiro, pra você conseguir ter o melhor aproveitamento do seu espaço. E pra você não cometer o erro de superdimensionar algum espaço que pode acabar ficando perdido ou até mesmo não ter o espaço suficiente pra você conseguir guardar tudo o que tem, a primeira coisa que você deve fazer é verificar tudo o que você tem, tudo o que você quer guardar nesse closet pra você conseguir planejar um espaço adequado e suficiente pra conseguir guardar tudo o que tem. Quando você compra um guarda-roupa pronto, por exemplo, não tem muito como você planejar isso, né? Já vem com aquela distribuição interna toda definida. Mas se você vai fazer o seu closet planejado, sob medida, é importante que você verifique as peças de roupa que você mais tem, por exemplo, pra prever um espaço maior pra guardar elas, né? E assim também facilitar o dia a dia na organização. E aí o segundo item muito importante é você verificar a forma que você gosta de guardar as suas roupas. Então, por exemplo, as calças, você prefere guardar elas dobradas em prateleiras ou deixar penduradas aí em um cabide, ou ter um calceiro, né? Um espaço próprio pra você deixar essas calças. Ou até mesmo as camisetas, camisas. Se você não gosta de guardar dobradas, então já preveja um espaço maior de cabideiro pra que você consiga aí deixar todas as peças penduradas em cabides. E aí isso vai depender muito de cada pessoa, né? A forma que gosta de guardar essas peças de roupa ou até mesmo os sapatos. Então esse planejamento é muito importante pra que você consiga ter um resultado final aí que vai realmente atender as suas necessidades. E aí tendo muito bem definido a quantidade de peças que você tem pra guardar nesse closet e também a forma que você prefere, que você deseja guardá-las, É importante também que você analise o espaço que você tem pra montar esse closet de uma forma que você tenha um melhor aproveitamento desse espaço. Uma configuração layout de closet que eu gosto muito é esse tipo corredor onde a gente consegue ter armários dos dois lados. E aí dessa forma a gente também consegue ter uma continuidade desse closet, né? Numa parede única. Dessa forma a gente também consegue visualizar e acessar tudo que tem ali com mais facilidade. É uma solução muito bacana, principalmente pra casais, porque dessa forma a gente consegue separar os itens, facilitando aí também no dia a dia. É claro que essa configuração vai depender muito do espaço que você tem e de tudo que você tem pra guardar nesse closet. Dá também pra você fazer no formato de L ou no formato de U. Aí nesses casos só vai ter um canto, né? Que pode acabar dificultando um pouco o acesso, a visualização do que tem ali guardado. Mas como eu já falei, dependendo aí do seu caso, pode ser uma ótima solução também pra que você consiga aproveitar melhor o seu espaço. Bom, e agora falando de medidas, o ideal é que o seu closet tenha 60 centímetros de profundidade em casos onde você tem um cabideiro. 55 centímetros dá também se o seu espaço for mais reduzido. Só que 60 centímetros é o ideal. Agora, se você tiver um closet fechado com portas de correr, aí esse closet deve ter uns 65 centímetros de profundidade, pelo menos, porque essas portas de correr acabam pegando aí uns 5 centímetros da profundidade desse closet. Então o ideal é que você tenha aí 60 centímetros livre pra que você consiga deixar as suas roupas penduradas em cabide sem correr o risco de amassar. Agora, pra prateleiras ou gavetas, onde você vai guardar as suas roupas dobradas, ou até mesmo pra você guardar cosméticos, sapatos, bolsas, 40 centímetros de profundidade já é o suficiente. Então, principalmente, se você tiver um espaço aí mais reduzido, dá pra você deixar nessa parte do cabideiro, esse espaço, essa profundidade de 60 centímetros. E aonde for colocar, prateleira, sapateira, você pode deixar aí com 40 centímetros de profundidade. Se você quiser colocar uma penteadeira nesse closet, 40 centímetros também já é o suficiente, tá? Pra você ter um espaço bom aí de apoio na hora de se maquiar, secar o cabelo. Em relação à altura e ao comprimento desse closet, tudo vai depender do tamanho do seu espaço e de tudo que você precisa guardar nele. Então, quanto mais parede livre em extensão, né, em comprimento, melhor. Que assim você consegue também acessar com mais facilidade tudo. Agora, se você tiver um espaço mais reduzido, você pode aproveitar a altura da sua parede, o seu pé direito. Então, principalmente, se ele for muito baixo, né, é interessante que você faça esse closet pegando aí toda a parede de piso a teto. E aí, nas prateleiras mais altas, você pode fazer um maleiro, por exemplo, ou guardar aquele cobertor mais pesado que você não vai utilizar muito. Realmente, guardar nessas partes mais altas de difícil acesso, aqueles itens, né, que você não vai utilizar muito no dia a dia, mas que precisa ter. Agora, se você gostar de guardar suas roupas em cabides, e não tiver muito comprimento de parede, porque o interessante é que fique numa altura aí, onde a gente consiga também acessar, pegar essas roupas com facilidade. Então, tem essa solução do cabideiro extensível. Para esses casos, é um ótimo recurso aí, porque dessa forma a gente consegue puxar ele, deixar numa altura confortável, para que a gente consiga pegar essas roupas. Então, você só vai ter que ter um espaço a mais para que você consiga puxar esse cabideiro. Também vai ocupar em torno de uns 60 centímetros, né, à frente aí do seu closet, um espaço para que você consiga visualizar, né, e pegar essas roupas nesse cabideiro extensível. E aí, esse nicho para o cabideiro, para você guardar blusas, camisas, casacos curtos, deve ter entre 80 a 1 metro de altura. Para você guardar as saias, calças em cabide, esse nicho já pode ter entre 70 a 80 centímetros de altura. E aí, eu recomendo que esse cabideiro fique a no máximo 1 metro e 80, 2 metros de altura, tá, em relação ao piso, para que você consiga pegar essas roupas penduradas nos cabides com mais conforto. Aí, é claro, vai depender da sua estatura também. Se você for uma pessoa mais baixa, é interessante que você deixe esse cabideiro mais baixo também, tá? E aí, se você quiser aproveitar essa altura da parede para colocar mais um cabideiro, é interessante utilizar aquele cabideiro extensível que eu comentei, que é uma ótima solução para que você consiga acessar também as suas roupas com mais conforto. E para as mulheres que gostam de vestido longo, de macacão, é importante também pensar em um espaço para que você consiga deixar essas roupas penduradas sem amassar. Então, para peças longas, esse nicho aí do cabideiro deve ter entre 1 metro e 40 e 1 metro e 60 de altura. Então, uma configuração de closet que é muito utilizada, esse cabideiro mais baixo para calças, saias, o outro cabideiro acima para camisas, casacos, e do lado também tem um espaço para o cabideiro para essas roupas longas, né? E fique alinhado aí por cima. Embaixo dá até para você colocar aí um nicho, uma prateleirinha para sapatos, por exemplo. E aí, esse nicho para sapato deve ter entre 15 a 25 centímetros. Falando de rasteirinhas, de tênis, sapatilhas. Agora, para sandálias de salto mais alto ou bota de cano alto, por exemplo, o interessante é que você meça o seu calçado para que você projete um nicho com uma altura aí adequada para você guardar esses calçados, de forma também que não sobre muito espaço nesse nicho, que você consiga ter um melhor aproveitamento do seu espaço. E aí, falando de sapatos, dá para você projetar um espaço somente dedicado a eles, como nesse caso aqui, onde você consegue até deixar com uma profundidade de 40 centímetros. E aí, dá para você fazer apenas prateleiras mesmo, né? Para deixar todos os sapatos ali organizados. Ou se não, se você quiser aproveitar essa profundidade do closet de 60 centímetros, que você consiga pegar com facilidade todos os calçados, visualizar todos eles, o interessante também para sapatos é você fazer essa prateleira com corrediça. E aí, dessa forma, você consegue até mesmo guardar um calçado atrás do outro, né? E aí, você puxando essa prateleira, consegue pegar ele com mais facilidade também. E agora, falando de gavetas, você pode fazer elas com 15 a 30 centímetros de altura à frente dela. Então, aí vai depender também do que você vai guardar nessa gaveta. Para você guardar acessórios, por exemplo, como relógios, óculos, você pode fazer uma gaveta mais estreita com uns 15 centímetros de altura. Para roupa íntima também. Agora, se você quiser guardar, por exemplo, tricô, né? Roupas mais grossas, mais pesadas, você pode fazer uma gaveta aí com 25, 30 centímetros de altura. Tudo vai depender também do que você vai guardar nessa gaveta, tá? Então, por isso que é importante você ver aí tudo que você tem, como você gosta de guardar, que aí você consegue distribuir a altura dessas gavetas também de uma forma que você consiga ter melhor aproveitamento do seu closet. E para as roupas dobradas, como calças, tricô, até mesmo roupa de cama, esses nichos, essa distância entre uma prateleira e outra, deve ter entre 25 a 35 centímetros. E dessa forma, você também não precisa fazer aquelas pilhas muito altas e dificultar também na hora de você pegar alguma peça que esteja aí no meio ou embaixo dessa pilha. E nessa parte mais alta do closet, mais próxima do teto, a gente costuma fazer um maleiro, né? E aí você pode deixar essa altura do nicho entre 35 a 45 centímetros para que você consiga guardar uma mala, um edredom, uma coberta mais pesada. E se você quiser também prever um espaço no seu closet para bolsas, dá para você fazer esses nichos, essas prateleiras, uns 25 a 50 centímetros de altura. Aí vai variar muito também de acordo com o tamanho da bolsa, né? Se é uma bolsa mais de festa, dá até mesmo para você fazer um nicho menor. Ou se é uma mochila, aí vai ter que ter um nicho com uma altura de 50 a 60 centímetros, dependendo do tamanho dessa mochila. Então por isso que é importante você ver o que você tem, até mesmo tirar medidas, né? Para conseguir planejar aí o seu closet da melhor forma e ter um melhor aproveitamento do seu espaço. Bom, gente, essas seriam as dicas, as dimensões, padrões, mínimas para que você consiga fazer uma distribuição bacana para o seu closet, para que você consiga planejar um closet que melhor vai te atender. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ainda, é só me deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, abiantou!